oi 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 gente tudo bem como é que vocês estão espero todos vocês estão de bem paz tranquilos hoje passando para contar a história de um extraordinário narrador esportivo ele é conhecido como de todos os esportes o Júlio Salles Júlio Salles que terminou de fazer 81 anos ainda está na RAM com muita precisão ainda a história do Júlio Salles mas antes deixa eu me apresentar eu sou Ivan Salles narrador aqui do canal Salles Histórias e Variedades convidar você a clicar no setorzinho vermelho aqui embaixo e inscreva-se e seguindo se ativa o sininho para todas as notificações deixe o joinha para fortalecer o vídeo pois a plataforma pede para para recomendar a outras outros telespectadores visto o posto vamos a história do grande Júlio Salles antes ouvir um pouco da voz dele vamos lá aqui ele tá falando quando o fotolês foi para Libertadores né com gol de De Pietri em cima da juventude de juventude do ano passado mas vamos falando aqui um pouco sobre ele Antônio de Júlio de Cruz Salles nasceu em 10 de julho de 1941 em Santa Maria do Belém do Grão Pará ele que é filho de Pais Cearense nascido em Tururu Lugarejo de Uruburetão Uruburetão por sua vez era destrito de Itapajé e a avó maté a avó paterna de Júlio de Júlio de Júlio Salles nasceu lá no Itapajé e a mãe dele é Portuguesa vem de Belém vem de Portugal que ele me explica daqui a pouquinho aqui e encontrou os pai dele e lá ele constituir a família e nasceu o grande Júlio Salles. Começou no rádio, como ele diz, por acaso, por acaso com as bênçãos de Deus. Ele diz que não tinha nada dele ir para o rádio Marajoara, que foi onde ele começou. E ele diz aqui que a grande rádio dele do coração, a Rádio Clube de Belém do Pará, diz que é como se fosse uma torceria de futebol. E olha o fundo aqui, vocês estão vendo ele narrando jogos do Fortaleza. Vou ter esse sozinho aqui, olha. Esse ele narrando os jogos. E ele estava um dia passeando e tal, estava cansado de jogar botão, aquele jogo de mesa de botão, né? Ele foi dar uma volta e o Enzo parou de frente a rádio Marajoara. Ele pegou e entrou, achou bonito, muita criança e tal. E lá estava um amigo, seu irmão, o Ronaldo Passarinho, que é sobrinho do Coronel Jabas Passarinho político, né? Ele viu aquele rapaz falar aquele negócio que ele diz que ele sabe o que era e era o microfone. ele conta que no domingo seguinte, ele chegou para levar ele e estava dormindo. E a mãe dele me chamou e disse, olha, o Ronaldo está lhe chamando e tal. Aí ele disse, diga lá que eu não vou. Rapaz, tenha responsabilidade com aquilo que você fala. Ele disse que a partir daí, começou todo domingo ir para com o Ronaldo. E três meses depois, ninguém sabia que ele estava no rádio. Não sabia que ele estava no rádio. Mas, lá foi ele. Ele disse que o primeiro comercial que leu foi Duchenne, Biscuitos Duchenne. Ele conta que essa fábrica lá em São Paulo e ele não sabia como falar e perguntou a alguém. Como é que ele lia aquilo ali. No domingo seguinte, domingo seguinte, foi ficando, ficando. Seis meses depois, ele já era apresentador do programa. E o rapaz, que era apresentador principal, já era o ajudante dele. Foi ao contrário. Ele tinha 13 anos na época, na super rádio Majoara do Pará. E ele começou narrando lá também. Começou narrando lá, por conta de um problema que teve. Ele passou narrando lá. Começou narrando um futebol de um torneio que teve lá. De uma comemoração, uma comemoração. Seja em seu, ele falou tudo que teve pra narrar. E depois ele passou no Rádio Clube de Belém, a Rádio do Coração Ele disse que ao lado dele é de Proença, que ele disse que tem como um grande amigo E lá estava o Júlio, já trabalhando na Rádio Clube do Pará Ele teve uma rápida passagem também na Super Rádio Difusora de Macapá E esteve um período lá, acho que uns seis meses, é isso? Uma história que eu li Ele que veio transmitir o jogo em São Luís, Motoclube e Paysandu O vencedor desse jogo, o vencedor desse jogo, iria enfrentar o Ceará E através da Rádio Educadora de São Luís do Maranhão Através das Ondas Médias, pediram o Cabo Algan Para transmitir aqui para Fortaleza Ele foi transmitido aqui pela Rádio Associação A Rádio Dragão do Mar Rádio Redes Mares E Rádio Clube, ou seja, onde eu botar se ele estava no ar naquele dia Ele disse que tinha 21 anos No outro dia foi o doutor Silvio Leite Silvio Carlos Leite, né? Que é da Rádio Associação, contratar o Júlio Em 1962, Júlio Salles veio para a Rádio Associação Aqui de Fortaleza E daqui não voltou mais para lá, né? Constituiu família e está aqui há muitos anos É pai de oito filhos Dos quais ele tem um filho, o Mário Salles Que é narrador como ele Narrador esportivo, não há muito tempo Ao lado dele na Rádio Associação E passou de várias emissoras Agora eu vou falar um pouco Que ele também trabalhou Fazendo cerimonial do governo Ele era o notor oficial dos comícios, né? Um dos eventos principais do governo Então vamos lá Ele trabalhou nas rádios Super Majoara Majoara Rádio Clube do Pará Na Difusora de Macapá Assunção Cearense O Irapuru De Fortaleza Rádio Vezes Mários AM Voltou para a Rádio Associação Ele está lá há muitos anos E Ele teve Rápidas passagens Na Casa Blanca Com o professor Sérgio Furtado Era pela manhã No tabelinho de fogo Era até uma conexão Que tinha com a Sérgio Clube Em 1996 Eu lembro Lembro que Em 1998 Ele teve uma rápida passagem Na Rádio Metropolitana Num horário que Deram ele pela manhã Lá Por ser do Doutor José Gerardo Arruda Ele fazia Um Ele fazia um Um programa esportivo De 8 às 9 Onde ele lançou Lá Na Rádio Metropolitana De 930 De Calcário Porque está em Fortaleza Eu lembro Quem começou com ele O Marão Antônio Que hoje está Na Rádio Associação Trabalhando com ele Jonas Carlos Que eu nunca mais ouvi Rodrigo Santiago Jornalista Rodrigo Santiago E o filho dele O Júlio Filho Ele trabalhou Lá e passou Nas últimas Nesportes com ele Ele que apresenta As últimas Nesportes Há mais de 40 anos Ele que deu chance A muita gente O colega Manuel Freire Do Rádio Sobral E ele Diz que Fez isso Por amor Ele diz que O rádio É a grande paixão dele Então Essa é a história Do Júlio Salles Torcedor do Fortaleza Do clube do Remo E do Flamengo Esse é o Júlio Salles Que vocês Ouçam Aqui ao fundo Eu vou deixar Uma narração dele Do gol do Tetra O do Fortaleza Foi Tetra Campeão 2010 E do título Do campeonato brasileiro Da série B Em 2018 Então essa É a história Do Antônio Antônio Júlio Cruz Salles O Júlio Da Imperatriz Salles Imperatriz O nome da mãe dele Atenção Atenção No arco Fabiano Preparou-se Misael Para cobrar No pênalti Para o número 4 No Ceará Atenção Para cá Para lá Balançou Sacudiu Correu Atirou Defendou o Fortaleza É Tetra É Tetra É Tetra O Fortaleza É Tetra Campeão Cearense De futebol O Fortaleza É Tetra Campeão De parte De direito É o Tetra Campeão Do estado Do Ceará O Triconor de Aço Que nasceu Para ser campeão É Tetra É Tetra É Tetra É Tetra É Tetra Aqui no ponto Triconor de Aço Triconor de Aço Triconor de Aço Testa É o gol 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 Gol Do campeão Do Brasil Gol Do campeão Brasileiro Da Série B Gol Rodolfo 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 O Fortaleza É campeão Do Brasil O Fortaleza É campeão Do ano Do centenário Obrigado Meu Deus Obrigado Luiz Eduardo Simão Obrigado Marcelo Paes Obrigado Rogério Sende Obrigado Marcelo Obrigado Rodolfo O Leão É campeão O Leão É campeão O Leão É campeão Tera